Ô Revana, você tá em Goianápolis, desculpa a sensibilidade porque a gente se envolve mesmo e você tá exatamente no local onde ele cometeu aí esse primeiro crime. Eu queria que você me trouxesse informações daí. Boa noite. Boa noite, Silvia. A gente vai falar então agora de como tudo isso começou pra gente também traçar um pouco desse perfil do Anderson, né? Moravam na mesma casa aqui em Goianápolis, o pai, a madrasta, a irmã da madrasta e o Anderson. Todos conviviam ali nesse ambiente, segundo informações da época que aconteceu essa tentativa de homicídio, né? Mais precisamente em 8 de dezembro de 2019. Segundo narra o boletim de ocorrência da época, o Anderson chegou em casa bêbado. Ele mesmo relatou, inclusive, na hora que prestou o depoimento, disse que fez uso de maconha, de cocaína e de acordo com as pessoas que conheciam essa família, ele teria um breve relacionamento com essa mulher. Nesse dia, né? Que ele chegou lá sob efeito de drogas e álcool, ele teria tentado levá-la pro quarto. Inicialmente tentou enforcá-la, óbvio, ela não quis, naquela situação toda ali tentou sair. Foi quando ele pegou uma faca e começou a esfaqueá-la pelas costas, né? Só não terminou o objetivo dele, que era realmente cometer o homicídio. Ele, inclusive, narra isso porque a faca quebrou. Não sei se eu não estou com retorno, mas nós, inclusive, temos até a imagem dessa faca quebrada que consta, inclusive, no processo. Depois disso, essa mulher foi levada pro hospital, foi socorrida e ele fugiu. Ele teria saído pulando muros de casa, se escondeu na casa de um vizinho, até que a polícia militar chegou até o local e fez a prisão. Levou pra delegacia e aí teve aquele interrogatório ali, onde vai fazer a ficha, né? Criminal, com todos os dados. Lá ele contou que ele é uma pessoa que não tem religião, que ele trabalha de chapa, né? Isso na época, em 2019, e que sempre fez uso de drogas e também de álcool. E atribuiu tudo isso, né? Toda essa tentativa aí do homicídio, porque realmente ele não estava em sã consciência. Depois disso, foi levado pro presídio, né? Ficou lá até março de 2019, março de 2021, quando conseguiu essa liberdade. Como o Branquinho já comentou aí com você, né? Só reforçando, como ele não tinha antecedentes criminais, era considerado aí um réu primário, então ganhou a liberdade com a condição de não frequentar bares, de fazer tratamento contra o uso de drogas, de álcool e de se manter trabalhando e com residência fixa. E aí a gente sabe, depois disso, né? Todo desfecho, né? Se passou aí por uma pessoa boa, como a gente já acompanhou em alguns depoimentos. E, enfim, a gente tem um resultado trágico e essa toda caçada de agora, Silviele. Olha, eu não posso chamar juiz de burro ou burra, não. Mas foi uma burrice o que fizeram. É como se fosse um cúmplice de um triplo homicídio. Pronto. A pessoa que liberou esse cara tinha que se sentir cúmplice de um triplo homicídio. Obrigada. Obrigada, Revan.